A escritora e romancista Júlia Lopes de Almeida viveu no Brasil do século XIX. Os cinco contos apresentados neste livro são o retrato dessa sociedade, na qual a igualdade de direitos entre homens e mulheres ainda não era tema de discussão. Os contos foram adaptados para os quadrinhos e nos fazem pensar sobre a sociedade atual e o que mudou principalmente na situação das mulheres. O lançamento da coleção HQ Brasil, Era Uma Vez e outros contos de Júlia Lopes de Almeida. Adaptação em quadrinhos por Germana Viana. Conheça este e outros títulos da coleção HQ Brasil no site da Editora do Brasil. Editora do Brasil. Nossa felicidade é estar ao lado do professor todos os dias. Obrigado.